É isso aí, meu amigo João Carlos, amigos do programa de Bem com a Vida. Nós estamos na rodovia Vereador José da Silva, a rodovia que liga aqui a cidade de Cianorte ao distrito de Vidigal. Olha, atenção, começaram aí na última semana as obras de recape aqui da rodovia. Apesar do movimento intenso aqui desta rodovia municipal, as obras estão acontecendo e por isso mesmo você, usuário da via, você condutor do seu veículo, da sua motocicleta, tem que tomar muita atenção. Atenção redobrada agora no trecho dos 12 quilômetros aonde estão acontecendo então as obras de recape. Inclusive aqui o Douglas pode mostrar, nesse primeiro momento aqui, um desnível de onde tem o recape e aonde a pista é antiga. A moto vai passar ali, dá uma olhadinha ali, é realmente um desnível grande e o motorista tem que tomar cuidado. Um outro detalhe aqui é de que as obras são feitas através do sistema meia-pista. Toda vez que os trabalhadores estiverem trabalhando, eles vão interditar metade da pista e vão liberar metade da outra pista para o tráfego. Então realmente você tem que ter atenção, tem que ter um pouquinho de paciência, afinal de contas são obras para melhorias. Essa rodovia aí que estava toda esburacada, parecia um queijo suíço e agora vai ganhar um recape e vai ficar novinha, novinha. Atenção no trecho aí, viu, João? Tem trabalhadores trabalhando aqui, realmente risco de acidentes. E ó, é o que eu disse, todo condutor de veículos tem que tomar realmente cuidado, principalmente nessa parte do desnível. São as obras acontecendo aqui na rodovia Vereador José da Silva para ficar melhor para você, usuário. Valeu, João Carlos! Estou com o João Carlos, estou de bem com a vida. E aí E aí E aí